Exclusive Tatuapé é a exclusividade da Torre Única do privilegiado bairro do Tatuapé e você morando a 5 minutos do Shopping Boulevard, não é demais? Apartamentos de 3 suítes com churrasqueira no terraço, 2 vagas determinadas, mais depósito privativo e lazer completo. Ah, e aqui você conta com o Diálogo Personal, um serviço de personalização de acabamentos para você deixar tudo do seu jeito. Esse maravilhoso projeto já está com as obras iniciadas. E mais, financiamento direto com a construtora em até 180 meses sem comprovação de renda. Não perca essa oportunidade e venha nos visitar. Não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade.